No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um servidor incrível de Dragon Block C Hoje tem muitas coisas inovadoras e eu tenho certeza que você vai se divertir E eu estou aqui no servidor do Dragon Block Super, galera Sim, um servidor incrível de Dragon Ball que eu quero mostrar pra vocês Bom, eu quero falar pra vocês que eu já me criei Mas assim como no próprio Dragon Block, esse servidor existe várias raças pra você escolher Arcoziano, Nameksenjin, Sayajin, Meio Sayajin, Madin e até mesmo Humano E eu me criei, galera, como Meio Sayajin, porque eu gosto de pintar meu cabelo e a cauda E eu quero falar pra vocês que eu estou bem noob Até porque meus status estão tudo aqui no básico e eu não pei nada Então esse vídeo vai ser meio que mostrando o guia inicial pra vocês aqui do servidor Porque eu desafio vocês Sim, galera, todas as informações do servidor estão aí no comentário afixado ou na descrição, um dos dois E o meu desafio é, daqui um tempo eu vou fazer uma live nesse servidor E nessa live eu quero jogar com todos os meus inscritos, mas pra isso vocês precisam ficar forte, né? Bom, pra ficar forte, galera, já tem várias coisas aqui que podem estar te ajudando Que no caso tem aqui, ó, Dragon Ball Super, temporada 4 Ou seja, galera, acabou de virar a temporada, então tá todo mundo fraco Não vai ter aquelas pessoas que são muito absurdas ou roubadas de forte Então vem farmar pra vocês não ficarem fracos, hein? Antes de iniciar, veja as regras usando barra regras O método mais seguro de farm é na Warp Mina Para visitar nossa loja, digite barra site E a forma mais eficiente de farm na Warp Sagas ou Planetas Sim, galera, aqui vocês já teve uma guia básica Mas aqui, mano, eu quero tá pegando aqui uns negócios de ajuda Que no caso é o quê? Falando aqui com o Zenyosamani, me dá os status inicial Que desse jeito aqui, galera, se liga, eu fico com 2 mil em todos os atributos Já é um baita ajuda de início E aqui com o Bills eu consigo pegar o meu TP diário, galera Que no caso é 5 milhões de TP Sim, é muito TP E tem vários outros NPC aqui que podem te ajudar Tipo, ó, treinamento inicial Que você vai pegar com isso Vamos fazer o treinamento inicial, vai? Eu quero iniciar o treinamento, galera Cadê o treinamento inicial? Uma nova missão adquirida com sucesso Digite barra missão Nossa, galera Aí, ó, vamos lá Missão de treinamento Esse é o progresso da sua missão Ah, derrotar 3 NPCs level 4 Será que por aqui eu encontro, galera, NPCs nível 4? Aqui, ó, tem o pilaf Galera, eu não me upei, né? Eu esqueci de... Eu tô com os TP's aqui Eu não me upei, galera Vamos me upar Combo Vamos pra Kdex Vamos pra SR Vou pra mais em Comindex aqui, galera E eu vou tentar comprar aqui uma Superforma 1 É, eu não tenho mente E nem TP Mas demorou Talvez assim, talvez assim Eu consiga ter derrotado esse pilaf aqui Ou eu não sei se o pilaf não é tão fácil de derrotar Não, galera Caraca, eu perdi, mano Nossa, eu perdi pro pilaf Não, não é possível Eu me upei tão errado assim É, galera Eu tô me sentindo um berdo agora Tô, tô me sentindo um Pô, horrível Eu perdi pro pilaf Bom, mas eu tenho também 2 mil em mente Então o que eu vou tá fazendo? Eu vou vir aqui e dar esse comando O barra warps Porque aqui tem um negócio chamado mestre Se eu não me engano Na real, eu consigo vir pra todos os mestres, ó Tipo o Goku O Sr. Kaiô O Guru E o Kamisama E eu quero tá indo lá no Kamisama Porque aqui com o Kamisama, galera Eu quero tá comprando algumas skills, tá? Que vai ser bem importante Eu tinha uma espada E eu não usei essa espada Pô, é verdade, galera Eu tinha aqui uma skill E eu não consigo comprar as skills É esse daqui, ó O barra kits, galera Sim, aqui você pode tá pegando aqui O seu kit de membro diário E também o seu kit de VIP diário O meu VIP é o VIP WOD, galera Eu quero tá pegando aqui o diário E também peguei aqui o nível 2 Boa Consegui pegar aqui um pouco de kit E olha aqui meus atributos Já subiu também Só pelo fato de eu ter pego esse kit Ou seja, é bem importante Você pegar os seus kits, tá? E agora eu vou voltar pro spawn, galera Porque, mano Eu levei pro pessoal Eu quero derrotar o pilaf, velho Eu levei muito pessoal, galera E eu quero tá derrotando aqui Esse pilaf aqui, galera Vamos lá Derrotei aqui o pilaf Agora também se eu não derrotar o pilaf aqui Sacanagem, ó Ele me deu muitas orbes iniciais, galera Tá, como eu consegui derrotar o pilaf Eu já tenho aqui o meu treinamento básico, né? Agora, galera Eu vou mostrar outras formas de farms pra vocês Que no caso eu tenho mais duas Se você tá começando Eu recomendo você vir aqui na barra sagas, tá, galera? Porque aqui no sagas tem o difícil Tem o iniciante Tem o médio E tem o avançado Como eu sou iniciante Eu recomendo vocês virem aqui no iniciante também de começo, né? Só pra dar, né? Pô, se eu tive um pouco de dificuldade com o pilaf Imagina aqui na saga, né, galera? Imagina aqui na saga E aqui tem vários NPCs aqui que você pode estar derrotando Tipo esse homem múmia aqui, ó Que é forte, galera Caraca, ele é forte, hein? Mas dá pra derrotar, mano Aí, rapaziada Dá pra derrotar E você consegue pegar aqui mais orbes do que o pilaf, né? Então é bom você já pegar suas coisas iniciais E vir aqui pra pegar essas orbes E olha isso, ó Ganhei TP Nossa, ganhei bastante TP, galera Pô, ganhei bastante TP E tô ganhando mais coisas Mas agora que eu já ensinei a vocês a como farmar TP Eu vou ensinar como farmar dinheiro E eu vou explicar também o porquê o dinheiro é muito importante no servidor Eu vou vir aqui e dar um barra ao arpes E tem aqui a mina Cadê a mina? E aqui tem a mina, galera E aqui se você tiver VIP, ó Você consegue ir pra várias minas Eu vou aqui pra mina no meu VIP, né, galera? Até porque, pô, não tem o VIP à toa E indo nas minas, galera Você consegue ficar aqui, ó Farmando Farmando, tipo, muito Mas muito dinheiro, galera Tipo, muito dinheiro mesmo Que vai servir muito de utilidade Pra muitas coisas pra vocês aqui no servidor Então é sempre bom ter dinheiro, né? E clicando com o botão direito aqui, ó Você já vende aqui o seu... As coisas que você tá minerando, tá, galera? Vou mostrar aqui pra vocês Eu já tô vendendo ali, ó Meu dinheiro tá logo aumentando, ó Vou pegar aqui nove diamante Que ele já vai virar o bloco Aí virou o bloco Clico com o botão direito E já vendi E aí desse jeito você vai ganhando TP E também mina, galera Olha aí, ó Ganhei um pouquinho de TP a mais Ou seja, você vai tá ganhando dinheiro e TP E esse dinheiro, galera Serve pra você comprar a sua plot É muito bom você comprar a sua plot, tá? Porque aqui na plot você vai ter a sua casa Tipo assim, ó Barra plot alto Aí desse jeito aqui, ó Bum Eu tenho aqui a minha plot, galera Que é onde eu posso tá fazendo a minha casa Como o servidor aqui acabou de atualizar Poucas pessoas tem plot, tá, galera? Tanto que ali, ó Só encontrei aqui uma casa, mano Nem casa é Na real, encontrei só uma farm aqui Que os caras ficam pegando essas coisas pra vender, né? Quem joga o servidor Sabe como funciona o sistema de economia Mas tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, galera É isso daqui, ó A loja, galera Sim, mano Eu preciso mostrar a loja Cês viram que eu ganhei algumas esponjas aqui comigo, né? Cês vão entender pra que servem essas esponjas, galera, ó Aqui tem uma máquina Normalmente essas máquinas vendem algumas coisas Mas não é isso daqui que eu quero E nessas máquinas aqui Cês conseguem comprar algumas coisas Que vai ser muito útil na jornada de vocês Tipo aqui, ó Cê consegue comprar aqui, ó O rompimento do treinamento supremo Que é um item capaz de aumentar o seu nível de treinamento E tem várias outras coisas aqui Que você vai utilizando E vai te ajudando a cada vez ficar mais forte E dando aqui um barra loja, galera Cês conseguem ver melhor Que nem aqui, ó Cê consegue comprar training points aqui, ó Com o custo do seu DBC coins Que é o dinheiro que você consegue na mina Aqui tem os blocos também, tá? E tem muitas outras coisas Tipo os variados Algumas cápsulas aqui Que pode te ajudar E até mesmo algumas ferramentas Por isso que eu falo que é sempre importante Você ter dinheiro no servidor E uma coisa legal aqui nesse servidor Uma coisa não São duas A primeiro É a classe, galera É muito legal esse negócio de classe Porque falando com um corne aqui, né? Que, pô Lembra um pouco de cor, né? Não vou nem falar o rescor, sim, cornão, né? Ah, falei Mas então, aqui falando com ele Você pode escolher a sua classe Seja tanque Seja esse daqui O mago E eu queria pegar o tanque, mano Eu gosto de tanque aqui, ó E agora eu tenho a minha classe tanque, galera Ou seja Eu sou mais tanque do que o comum E também tem aqui, ó Especialidades, galera Pô, isso daqui é um negócio Que eu acho muito irado nesse servidor Aqui não é a especialidade Que você fala com o senhor Kaiô Eu posso falar aqui Espinhos Defesa Ataque Ou encanto Eu quero de defesa, né? Porque pra mim o mais importante No Dragon Block É a defesa e não o ataque Eu acho que a defesa Ganha um ataque aqui no Dragon Block Então vai me ajudar bastante A ter esse item de defesa Fora que aqui no servidor Você também consegue abrir As suas caixas, né, galera? Tem aqui, ó A caixa de guerra Só que, pô Eu não tenho chave Temos aqui, ó A caixa básica A caixa média A caixa suprema Que você consegue estar Farmando vários itens E eu tenho duas coisas aqui Que é bem importante comigo Esse núcleo De selar Núcleo selado simples Se eu vim aqui Dar um barra aprimorar, galera Eu consigo estar aprimorando aqui, ó Com o meu núcleo Eu só não sei como funciona isso Acho que eu preciso de mais itens Porque eu só tenho simples, tá, galera? Mas eu sei que serve Pra uma dessas coisas E eu também tenho Essas orbs extremas, galera E essas orbs extremas aqui Me dá muito TP 96 milhões, galera Meu Deus do céu Cara, isso é muito TP, cara Isso é muito TP É TP pra fazer Tudo que eu quero Tipo aqui, ó Tipo, vim aqui no Kamisama Que é o que eu queria E eu consigo comprar Potential Lock Kissense O Fly Eu não consigo Fly Eu queria ter o Fly, hein, galera Ah, eu não tenho Fly, mano Será que eu consigo resolver Esse problema do Fly aqui Usando mais uma orb? É, eu não sei porquê Mas eu queria ter muito Fly, galera Não vou mentir que eu queria ter o Fly Tá, mas não tem problema não A gente vai ter que ficar sem Fly mesmo Mas eu vou upar aqui Meu Potential Lock Porque eu não sou bobo E gastei todo meu TP fazendo isso, galera Já me arrependi Porque eu sou a pessoa Que mais gasta TP à toa Mas eu não tenho TP Porém eu tenho uma coisa muito legal Pra mostrar pra vocês Que é aqui do servidor, galera Se você vir aqui E dar um barra formas Você consegue ver algumas formas Em formas especiais Eu tenho uma, galera Eu tenho o Instinto Superior Incompleto O modo defensivo Ou o modo ofensivo Eu vou ativar aqui O modo ofensivo, galera Por quê? Porque agora usando aqui o Formas mais uma vez Ativei aqui O meu modo ofensivo Porque assim Eu já coloquei tudo em defesa Então acho que é justo Eu colocar agora Um pouco em ataque Será que desse jeito aqui Eu já consigo estar farmando Na saga difícil, galera? Tá, se eu conseguir aqui Vai ser irado, hein? Se eu conseguir Vai ser irado demais, galera Porque eu só gastei Meu TP à toa E não consegui fazer nada Nem comprar aqui Minha transformação De Super Saiyajin Aqui, ó Eu consegui Ih, comprei sim Cara, eu vou ativar o Instinto E o Super Saiyajin, galera Caraca, tá Agora vai ficar da hora Ativar o Instinto E o Super Saiyajin Beleza, vamos lá, galera Agora talvez eu consiga Tá fazendo a saga difícil, cara Se eu conseguir Eu vou ficar feliz Se eu não conseguir Eu vou falar que eu sou noob Nossa, ó o cara aqui Da saga difícil, galera Eita, não dá Nossa, não dá Caraca Eu achei que daria Eu vou fazer a saga difícil Com o meu Instinto E não dá não, galera Até tendo o Instinto Aqui eu tô fraco, mano Tô bem fraco Ó, aqui eu consigo Ver o meu dano Eu dou só mil de dano, galera Que tristeza, mano Caraca, que tristeza, galera Mas o mais legal Aqui nesse servidor É o Planetas, galera Como assim o Planetas? Quando você tiver muito forte Muito pado Você pode vir aqui, ó Com o Tranks Vou escolher esse planeta aqui Que não vai ter o PvP on, né E aqui tá só os caras Com as armaduras divinas, mano Que isso Eu queria ter umas armaduras dessas, galera Só que eu ainda sou muito noob Pra ter essas armaduras Enquanto tá carregando meu tempo, galera Pra poder ir pro planeta É hora de eu falar Aquela boa, né Aquela boa Tá assistindo esse vídeo E quem ainda não deixou seu like Deixa o like Que ajuda muito o crescimento do canal Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho Estamos quase chegando A 300 mil inscritos Falta só você se inscrever Pra gente bater, ó Confia, confia, galera Confia na Cal Demorou Agora que eu já fiz aqui Aquele marketing, né Vamos ver se eu consigo Tô indo pro planeta Vamos lá Tranks A 10 segundos, galera 10 segundos, cara Vamos lá, vai Eu acho que agora Já passou esses 10 segundos Eu não sei Um segundo Eu quase acertei, galera Vai, vamos, vai, vamos Eu preciso ter 200 mil De BBC Coins Tá, galera Agora eu tô muito magoada Porque eu queria mostrar pra vocês Muito esse planeta, cara Tipo, demais Então eu vou deixar pra vocês Farmar e conhecer esse planeta, galera Que é um planeta Onde vai ter muitos bosses Vai ter muitos monstros O TP vai ser absurdo Que vocês vão ganhar Então, tipo É muito bom vocês irem pro planeta, galera Lá é da hora de vocês farmar Mas já que eu não posso ir pro planeta Tenho que me contentar Indo pro spawn mesmo, tá Eu tô fraquinho Eu não tenho dinheiro E assim, galera Esse servidor aqui de Dragon Block É da hora Muito da hora E você pode até chegar E desafiar seus amigos Como assim desafiar seus amigos? Você pode vir aqui, ó Dar um barra Warps Que aqui tem a arena, galera Você vai lá pra arena Joga seu PVPzão Com seu parceiro Onde tem sempre um boss aqui, galera Eu não vou conseguir derrotar esse boss Eu já tô tomando dano do boss É, só de chegar perto o boss Já dá muito dano Eu sabia que eu não ia conseguir Derrotar o boss Então, pô Seria da hora você juntar Os seus amigos E tentar derrotar esses bosses Ou até mesmo fazer um clã Ou fazer alguma coisa, pô Imagina que da hora Dá pra fazer muitas coisas Em servidor de Dragon Block, galera Tipo, muitas coisas mesmo Olha, aqui tem umas missões De inicial, galera Que da hora, mano Isso daqui é uma coisa nova Do servidor, tá, galera Isso daqui, ó É missões diárias, mano Caraca, muito da hora mesmo Pra vocês fazerem as missões diárias, galera E como eu falei lá do time Aqui tem a farm de equipes Que você consegue montar a sua equipe E ir lá farmar Pô, é muito da hora, cara É muito da hora Eu vou jogar Decidir de farmar em equipe E o Daishinkan Pode fazer que você é bom Divino, mal Neutro Eu vou escolher divino Porque eu sou um ser divino, galera Diferente agora É, não mudou muita coisa, não O ser divino, não Eu queria que mudasse O ser divino, tá ligado Mas pelo menos Eu sou um ser divino Na real, meu multiplicador Aumentou, galera Caraca, que da hora, mano Então vale muito a pena Você ser divino Mas, bom, rapaziada Esse daqui é o servidor Do Dragon Block Super Eu não consegui mostrar Muitas coisas pra vocês Porque eu tô muito noob Eu preciso treinar Eu preciso jogar mais Mas como reiniciou Essa semana Não deu tempo, galera Não deu tempo De eu farmar e ficar forte E eu vou viajar já, já, galera Eu vou sair 4 horas da tarde Pra ir viajar Já vai dar 3 Eu tô um pouco atrasado Então eu vou ter que Acabar com o vídeo por aqui Ai, que tristeza Mas é isso, galera Todas as informações Do servidor tá aí No comentário afixado Quando eu voltar de viagem Eu quero jogar com todos vocês E até a próxima